O acidente ocorreu na manhã de terça-feira na RO383, entre Santa Luzia e Alta Floresta do Oeste. Segundo informações, o condutor do Fiat Palio estava em uma chácara, saindo para a RO. Quando o motorista do Palio saiu da entrada da chácara, atravessou a rodovia. Neste momento, o veículo Gol, que seguia sentido Alta Floresta, acabou colidindo na lateral traseira do veículo Palio. Com impacto, o Palio rodou e foi parar do outro lado da pista na entrada de uma outra chácara. O condutor do Palio estava se queixando de dores no joelho e foi socorrido pela equipe do Hospital de Santa Luzia. A condutora do veículo Gol não sofreu ferimentos e aguardou a chegada do guincho. A polícia militar esteve no local e realizou os trabalhos de praxe.